Música Com vocês, Rodrigo, voz e violão, Toninho, violão solo, Andrezão, bateria, Otinho, segunda voz, com vocês, MPS Música Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, Olhando em teus olhos, Tua face de luz, Não sou merecedor, De todo esse amor, Perdoa, porque eu me matei, Amar, porque zumbão de ti, E não te consola, Não tem o bem que eu fizesse, Por toda a terra, Porque não deixa a cruz, E larga o sofrer, E ainda pede ao Pai, Perdão por quem não crie, Ouça o teu grito, Chama meu nome, E leva ao Pai, E leva ao teu pecado, O céu se abre, A dor me sobe, E o céu se abre, A dor me sobe, A dor me sobe, A dor me sobe, E ainda não, Não se entregam, Se mudam, Da vida te ver, Da vida te ver Vem, desde que tudo vai dar assim Novo viva, você vai ganhar assim A Jesus entregar Vai vir a verdade Esprenderá o amor de Deus em mim Está também em você Está vivo em nós E o nome é Jesus A verdade é o caminho É o nome é Jesus 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 Só o amor, o mundo perdoa. O amor, o mundo perdoa. O amor, o mundo perdoa.